Esse é o vídeo 2 da amamentação. Nós vamos falar aqui sobre o momento do parto. Mas, recapitulando, se você já começou a adquirir informações sobre a amamentação, percebeu que o que poderia parecer simples não é exatamente assim. Apesar da mulher ser um mamífero, ter mamas, ter toda a fisiologia da lactação que a gente explicou lá no vídeo de 1, está tudo pronto para amamentar, o ser humano já não é mais uma espécie como os outros mamíferos porque adquiriu esse caráter de racional, de ser pensante, que pensa e analisa tudo o que faz, como vive. E, acima de tudo, esse ser humano vive em sociedade que é cercada por valores, costumes, hábitos, o modo de agir, crenças religiosas, moral, que nós chamamos de cultura. Toda essa cultura, esse conjunto de coisas que faz parte da nossa sociedade e, inevitavelmente, exercerá influência sobre todas as nossas ações, não pode ser desconsiderada. Na minha opinião, infelizmente, nós vivemos, na maior parte das sociedades, a uma cultura anti-amamentação. Isso a gente consegue perceber de várias formas e a gente pode falar isso em um outro vídeo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você deve estar bem preparada para amamentar porque parece que, em muitos momentos, as pessoas, até mesmo os profissionais de saúde, estarão contra a sua opção de amamentar. Daí a importância daquele de começar com a informação. Vamos lá, mas na hora do parto, a criança nasceu, acontece aquilo que eu falei lá, o delivramento da placenta, a saída da placenta, vai haver quedas agrúptas, subitamente os níveis de progesterona vão ser reduzidos e, aquilo que eu falei, a prolactina passa, então, a poder atuar e ser produzida em maior quantidade. Aí, então, a gente vai começar a segunda fase da lactogênese. Nesse momento, a mulher vai começar a produzir quantidades de leite realmente, agora, significativas. E o que vai ser mais decisivo nesse momento aí? Colocar o bebê no peito. Para a fisiologia da lactação, o estímulo de sucção, o bebê ali puxar, consecutivamente, várias vezes, periodicamente, ao longo do dia, é o que vai, junto com aquela produção de prolactina, que já está se elevando ali naturalmente com a saída da placenta, é o que vai acontecer, é o que faltava para essa produção de leite acontecer. Então, o que a gente vai fazer logo depois do parto? É colocar o bebê no peito e sugar. Então, a gente vai falar um pouco, aos poucos, mais sobre isso nos vídeos seguintes, Mas, nesse passo aí, logo depois do parto, o que a gente vai ter que fazer? Promover a amamentação, colocando o bebê no peito.